Seis batinhos eu conheci, cortos, magros e claros, vi Tinha um muito especial, guiaba todos com seu Quac, 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 guiaba todos com seu Foram pro rio passear, eles gostam de nadar E esse batinho tão especial, guiaba todos com seu Quac, 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 guiaba todos com seu Quac, quac, quac Logo voltaram para o lar Pra comer um bom jantar E esse patinho tão especial Guiava todos com seu Quac, quac, quac Quac, quac, quac Quac, quac, quac Guiava todos com seu Quac, quac, quac Guiava todos com seu Quac, quac, quac Vamos todos juntos A tomar chazinho A chaleira de porcelana Mas não dá pra ver A macaquinha Com lindas focinhas Está se penteando Ela quer ser rainha